Mas jovem, meu Deus do céu, que calor, cara. Puta, o blog tá quente, né? E aí jovens, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu, eu tô aparecendo aqui, ó, eu. Eu sou Medrote, e hoje... e hoje nós vamos jogar... eu vou jogar... e vocês vão assistir. Droga, eu queria que vocês jogassem. Olhem para a câmera e sorriam como se vocês se importassem. Não, brincadeira. E aí, cara, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com a nossa série de Crash 3. Cara, a gente nem chegou a completar... o primeiro mundo. É estranho, né? Eu tô acostumado a falar de... de... Mario, eu falo primeiro mundo. Falta só isso aqui? Puta, falta mais bosta. É verdade, é a mais bosta. É a mais bosta de todos esses aqui. Eu posso exportar Tiny Getrystals... e trazer eles para o Pink Colosseum Room. Crash! Deixem eles para Tiny... ou Crash! Crash! Eu juro que eu não sei por que eu deixei isso aí. Mas eu quis deixar para vocês verem. Eu não sei o porquê. Mas a gente continua editando os loadings para o vídeo ficar mais dinâmico. Eu vou dizer isso para sempre, olha. Eu vou dizer isso para sempre. Cara, uma coisa... esse jogo aqui, ele é lindo demais. Lindo. E eu acho ele lindo desde sempre, tá ligado? Desde o Playstation 1. Menos o Crash 2. Crash 2 é um pouco dele. Não, mas o Crash 2... Crash 2 sim foi um ganho de salto, tá ligado? É como assim, Crash 1 foi... Crash 1 foi o teste... Crash 2... Eita porra. Não sei nem se eu vou pegar todas as caixas. Mas Crash 1 foi um teste de como seria... Foi o começo de tudo, né? O jogo bem... Muito mais linear... Do que o Crash 2 e 3 é. Mas Crash 2 foi assim... Uma revolução... Em comparação ao Crash 1. Crash 1 era só um jogo de plataforma 3D. E Crash 3 foi um... Crash 2.0. Crash 2, 2.0. Isso tornaria ele um Crash 4? Claro que não, por isso nem faz sentido. Eu já tomei na Jabiraka, já. Mas... E... Cara... Crash... Crash... Puta. 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 E é uma coisa que... Assim... Ah, cara, eu não tenho o que falar. A história é bem genérica, sabe? O mundo é entre aspas, assim. Bem entre aspas, mano. O príncipe indo atrás da princesa, né? Porque, porra, chamar o Crash de príncipe é estranha. Se bem que faz mais sentido o Crash ser a princesa, né? Do jeito que o Crash é. Mas se fosse... Mano, imagina que louco, velho. Encontro do Deadpool e do Crash. Porra, mano. Essa é pica. Essa é foda pra caralho. Nossa, essa é muito foda. Encontro dos dois. Encontro de lendas, tá ligado? Puta. Que pariu. Porra, tem que falar de... Porra, tipo assim. Porra, tem que parar de falar palavrão, tá ligado? Tipo, porra. Ah, caralho, eu não consigo. A tomada de zoar, de parar de zoar, eu não consigo. É muito de mim. É que nem... Que nem eu lembro quem me falou uma vez. Que pra brasileiro, principalmente pra paulistano... Quer dizer, paulista e carioca, mano. Palavrão é vírgula. Porra é vírgula, tá ligado? Tipo, tipo a mineiro. Vírgula de mineiro é trem. Tipo, mano, que trem louco, tá ligado? Tipo, é muito... Ah, peguei todos. Não, tá, peguei os dois. Mano, pra mineiro... Trem? É vírgula de tudo. Tipo, caralho, mano. Pra mineiro é trem, mano. Tipo, velho. É mais ou menos a linha de raciocínio e vocês me entenderam. Se tem algum mineiro aí, saibam que eu amo vocês, tá? Eu só não gosto do calor daí. O calor daí é uma bosta. Desculpa, nem me admitir. Aí você fala, ah, mas também tem calor. Claro que tem, olha como que eu tô. Tô sem camisa, tá muito quente aqui, ó. Oh, oh, dá pra ver... A testa brilhando. Dá pra ver o barulho zoeiro. Tá foda-se, coco. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Olha, eu tô pegando se eu te pegar um cristal. Peguei. Ah, você tava brincando. Não, vocês tão zoeiro, minha cara. É que eu fiz isso e vocês não falaram nada pra mim. Porque eu não peguei a porra do... Lindo, lindo, lindo! Vou falar que esse jogo é lindo pra sempre. Igual eu elogio as músicas na... As músicas na série de Donkey Kong, cara. Esse jogo é lindo. É um tesão. Cara, uma curiosidade pra vocês. Sobre Donkey Kong, que eu nem falei na série. Porque eu lembrei, fui lembrado só agora. Não fui lembrar isso quando eu jogando. Porque na série eu ressalto muito a música, né? E não os gráficos. O Crash tô ressaltando os gráficos. E eu jogando o Crash é foda. Menos na história, o resto fica pra caralho. O que pra mim é o mais importante é a história, né? Mas, enfim. Uma curiosidade sobre Donkey Kong. Que quando ele foi criado... Assim, Donkey Kong Counter, tá? Não o DK original, o classicão dos arcades. A versão de Atari e tal. Não, não. O Country. Country 1, 2 e 3. O Miyamoto odeia. Tomamos, odeia, que odia é uma palavra muito forte. Mas ele não gosta dos Donkey Kongs. Nossa, e como assim, mano? O cara que criou o DK não gosta dos bagulhos. É, ele não gosta. Ele não curte os DK Country. Ele vai falar que é um jogo de plataforma linear. Com uma história horrível. E só fez sucesso. Porque os gráficos pra época eram lindos. Lindos, lindos, lindos. E é um bagulho que assim... Cara, a história... É viajada pra caralho. É a história de Nintendo, tá ligado? É viajada pra caralho. Mas é interessante, sabe? Cara, como... Mano, eu nunca pensei em colocar jacarés para lutar contra... Contra gorilas, tá ligado? Contra macacos. Gorilas e macacos, né? Nunca pensei em falar disso. Já pensou? Porra, quem pensa nisso é um cara meio criativo, sabe? Às vezes é um pouco viajada. Tipo, o King Karun, que é o vilão do game, ele realmente pega no pé dos gorilas e macacos de uma forma bem... Caralho, bolacha do mar. Puta, eu tenho que ver... Não. Na moral, eu tenho um amigo que ele tem medo de bolacha do mar. Ele tem medo. E bolacha do mar é essa porrinha aqui, ó. Que vocês vão ver aqui, ó. Puta, não tem onde aqui. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, do lado das caixas. É essa merda aí. Eu vou tirar uma foto e mandar pra ele, mano. Na moral. Porque, puta que pariu. O cara tem medo até mesmo de ver uma imagem, tá ligado? Aí, pronto, cuzão. Vou dar uma foto pra ele, ó, Nicolas. É nóis, moleque. A famosa Monique do... Do... Da Steam. É, cuzão. O cara é foda, patrô. Fode o cúdulo dos jogadores na mesa de ID sem vaselina. Tá achando que o cara é pouco. Por que eu tô pegando as caixas? Foda, se eu preciso do cristal, que nem sei onde tá. Ah, a vida eu preciso. É, a vida é importante. Todo mundo precisa de uma vida, entendeu? Cara, por que eu não peguei o bagulho? Por que caralho, se eu não peguei? Eu não entendi. Eu não saquei o que foi a minha raciocínia. Mas beleza, né? Ai, sim, cuzão. Vamos pro boss, caralho. Mano, esse boss pra mim é o mais... O que é o mais fácil? Acho que pra mim ele é o mais fácil. Eu jogo... Eu jogo esse boss sempre. Eu acho que ele é o mais fácil. Com certeza. Olha que bobo lindo, cara. Que lugar lindo! Aqui é fácil. Só pra isso aqui. Não vai precisar nem fazer isso. Ah, ele quebrou o tridente. Eu nunca percebi isso. Isso aqui também é GG. Vem aqui e pula. É que o mais legal é ficar andando, tá ligado? Se eu bato assim, eu ainda dou dano nesse bichinho. Mas... Irrelevante. É muito legal, cara. Ele é muito lindo, esse jogo. Assim, é que eu sou muito puxa-saco de Crash 3. Não tem nem o que dizer, mano. Não tem nem o que dizer. Eu falo, talvez o... Esse palha é o mais bonito dos três e tal. Os mais trabalhados. Mas não, é a mesma coisa. No de PlayStation 1 ele é mais bonito. Isso não tem nem o que questionar. Mas aqui é... Eu vou ser fanboy. Nunca vou brigar para o videogame. A não ser que eu esteja certo de verdade. Ou um cara esteja muito ignorante, tá ligado? Deixa eu arrumar a câmera. Será que eu me arrumar? Ih, estou jogando tomate nele. Será que eu pego tomate e pego no Crash? O Crash é zoeiro, olha. Caralho, eu sabia que dava para espancar o cara. E aí, cuzão. E aí, cuzão. Será que pega tomate nele? Não pega. Dá para ver os caras jogando mesmo. Isso é muito legal. Só que eu explico, porque é uma coisa que eu nunca reparei. Estou reparando aqui com vocês. Deixa eu melhorar meu encodamento agora. Isso aqui já está um pouco melhor. Me desculpem a informalidade de estar sem camisa. Estou me sentindo até um Whindersen. Só que sem as piadas. Eu ia dizer, as piadas tem. Só não são engraçadas. E aí, cuzão. Primeiro boss derrotado. Primeiro boss finalizado. Bora para o próximo. Ah, isso aqui é azuleiro. Isso aqui a gente encontra. O famoso Merlin. Mano, para mim a sai. Para mim a sai. Para mim a sai. Mano. Que é uma missão que eu tenho que virar sapo. Ele tem que deixar ele me transformar. Não, que ele me transformar. Sapo? Eu não lembro. Eu tenho que deixar ele me pegar. Uma missão não. Um troféu. Como eu passei isso aqui sem morrer. Não, acho que eu morri umas vezes. Certeza que eu morri foi no Time Trial. Tem pulo duplo agora. Tem? O que é que eu peguei? Não preste atenção. Ah, já sei que eu peguei. Olha o que eu peguei. O que vocês acham que é? Apareceu uma caixinha assim de brinks. Cara, eu queria saber por que vocês não gostam tanto de live de Crash aqui. Vocês não veem o jogo legal. Vocês não veem que é uma live maneira. Cara, eu não morro. Falar que nem eu falei pra minha namorada. Eu crancei de discutir ou bater sempre na mesma tecla. Eu acho que um assunto que eu não vou mais falar é sobre live. Sobre rendimento do canal, sabe? Eu acho que é algo que vocês se interessam. Porque assim, é um pouco... Só pra terminar. É um pouco simples, tá ligado? Se as pessoas realmente se importassem com o bagulho, eu não teria que estar falando disso, tá ligado? Fala de uma vez, pronto, tranquilo. Mas eu sei que tem pessoas que nem vão assistir. Esse que é o foda. Aí sim. Mano, eu tenho que falar pra vocês, velho. Tenho que falar pra vocês. Só na... Só na ma... Só na ma... Nossa, eu fui na uma jogada de palavras aqui, mas... Vou até desistir depois dessa. Depois do meu erro grotesco, eu até desisti. Fiz bosta. Filha da puta. Não, 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 não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Relaxa. Eu sou pro nisso. Não, 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 não. Eu vou morrer. Não, você não tá entendendo que eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Vocês não entenderam isso ainda. Filha da puta. Eu vou pegar essa merda. Se eu não pegar essa merda, eu não me chamo Ronaldinho Gaúcho da Silva. Vai, Ben. Sou o Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou o fenômeno Ronaldo na Jair dos Campos. Eu quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro. Eu sou guerreiro. Às vezes caiu, mas eu me levanto. Igual a todo brasileiro. Eu sou fodido, mas... Porra, eu sou brasileiro. Eu sou fodido mesmo, né, mano? No sentido... Figurado da palavra. O desafio sempre está na minha vida. E eu já nem me espanto. Mas se o mundo é uma bola... A gente tem que chutar essa filha da puta. E chamá-la de gorda. 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 G-O-R-D-A. Caralho, mano. É um bode. Não é uma cabra. Não, um cabra é... É um bode, é um bode. Não sei por que eles têm um bode. Bom, eu me pergunto. Se vocês já quiserem ter um animal diferente, assim, de estimação. Ah, foda-se. Eu ia atrás do bagulho, mas foda-se. Aí, voltando aqui. Vou fazer mais uma fase. Vou fazer a corrida agora. Porque é rapidinha. Então, GG. Rapidinha, porque já deu tempo, já. Eu que estou afim de jogar mais uma. Vamos jogar na corrida e ficar tudo GG. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cuzão. Aqui é Super Mario, mano. O que? O que? Caralho, mano. Nossa, bateu a maior salada de Crash Team Racing agora. Quem nunca jogou Crash Team Racing, velho? Jogo foda. Jogo pica. Pra mim, esse jogo é mais pica, caralho. É tipo, ele tá nível Luciano do YouTube, tá ligado? Pra mim. Tá muito nível do Luciano do YouTube. Pra mim, os dois são mais pica, caralho. Eles não pulam. Que bonitinho. Eu, com certeza, não sou bonitinho, infelizmente. O que ia poder ser? Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não Eu sou o melhor desse mundo. Aí vão olhar pra mim e falar. Se você é o melhor. Então por que você não tá. Nos mundiais dessa fase né. E quem disse que eu não tô. Sou pica. Vamos lá. Agora vai dar certo. Meu sonho é parar num deserto desse aí. E tomar. Parar assim num barzinho. E pedir. Sei lá não sei o que eles tomam aí. Nesses barzinhos. Eu só queria parar. Tomar alguma coisa num barzinho. Só isso. Nada de muito relevante. Vou passar aí. Vai aí passeio otário. E nada puta. Agora vai mano. Agora vai. Se não for eu não me chamo Ronaldo. E eu não me chamo mesmo. Agora vai hein. Olha o filho da puta. Não. Olha o dácia do filho da puta. Olha o dácia do filho da puta. Olha o dácia do filho da puta. Mágica. Mas é isso guys. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram. Deixa o like. Se vocês não gostaram. Deixa o dislike. Mas explica o porquê vocês fizeram isso. Porque. É sério. O feedback de vocês é muito importante. Tipo. Muito mesmo. Pra saber. O que eu tô fazendo de errado. O que eu não tô. Pra poder melhorar. Preciso muito do. Do que vocês digam. Mas é isso. O que eu já faço pra todos vocês. Se você gostou deixa o like. Se não gostou deixa o dislike. Compartilhe com um amiguinho só. Eu sou um amiguinho. Que já não seja inscrito no canal. Se você. Ah. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva. O que eu já faço pra todos vocês. O que eu já faço pra todos vocês.